Agora andou um pouco lá, a fila tava feia, a fila tava até aqui atrás aqui. E aí tem gente que vem, pessoal, no posto fiscal aí pra parar lá na frente, eles querem chegar com o caminhão quase lá dentro do escritório, onde carimba a nota. E aí não acha a vaga pra estacionar, eles param nessa faixa do meio aí e interrompem o trânsito. Aproveitando aí, pessoal, já fiz meus, bem dizer, os 20, tá quase dando meus 20 minutos de parada. Aí eu posso seguir viajando até a hora do almoço, até tranquilo. Pra eu poder fazer o almoço, não, eu ia ter que fazer outro. Daqui uma hora eu tenho que parar de novo, pessoal. Daqui uma hora eu teria que parar de novo. Agora, desse jeito, agora eu já não preciso parar. Eu só posso parar daqui a hora do almoço, daqui três horas, quatro horas. Depois de viagem que eu já cumpri a lei aí da parada. Aproveitando aí, pessoal, pra agradecer aí. Grau de Aparecido Cardoso, Andradina São Paulo, Raimundo de Araxá, Mardil, Vitória da Conquista, André Lopes, José Aparecido Batista, Roberto Carlos, Roberto Carlos, Valdir Leite, Corinto, mora em São Paulo, mas é lá de Corinto, Minas Gerais, BR-135, Adilson Alves Louveira, São Paulo, interior de São Paulo, Carlos Alberto Santos, Bahia, só não falou a cidade, só colocou Bahia quando ele comentou, Estado da Bahia, Júlio Messi, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, pessoal, Lucas, Marcos Rosato, Renou, Renalte, Ribeiro, Oswaldo Júnior, Minha Mãe é Linda, Cabo, UHUL, pessoal, que comentou, era o nome que apareceu lá, mas agradece de coração, Carlão, Ribeirão Preto, São Paulo, tá sempre aí, curtindo nossos vídeos, são muito gratos, pessoal, cada um aí de vocês, Luva de Barbeiro, Mauri, pessoal, Eucrides da Cunha, Antônio Claro, Manuel Marcolino da Silva, Gi, Paraná, Rondônia, pessoal, Gil, Manuel Marcolino da Silva, Gi, que apareceu lá, Paraná, Rondônia, deve ser alguma cidade de Rondônia, estado de Rondônia, né, será? Claudio Mendes, na BR, Sebastião Leal, FRA, Julia Mark, Joana Dark Nunes, ONG Guardiões dos Animais, pessoal, essa Joana aqui, pessoal, Joana Dark Nunes, ONG Guardiões dos Animais, ela faz o trabalho, resgatar os bichinhos, ajudar os bichinhos abandonados, nas coisas, pessoal, só que agora diz que ela está com um problema de saúde, ela não está podendo fazer muito trabalho, que Deus abençoe, Joana, que se recupere também, e parabéns pelo trabalho, o amor aos animais, Sânia Ribeiro, Marinalva e Carlos, Laura de Freitas, Bahia, somos muito gratos também, pessoal, que Deus abençoe, Gilberto Luiz, bairro, Charlau, São Leopoldo, José Lina, José Lina, José Lina Santos, José Lina Santos, José Lima, José Lina, Bárbara Souza, criador de conteúdo, pessoal, Israel Luiz dos Santos, Zé Carlos Batista, Salvador, Renilson Bispo, São Bernardo do Campo, Alberto Soares Barbosa, Minas Gerais, VELOG do Viajante, Crésio, Brasília, manda um abraço, galera de Imperatriz do Maranhão, um abraço, povo de Imperatriz do Maranhão, que Deus abençoe, qualquer hora, parece fazer uma entrega, porque dá para conhecer Imperatriz do Maranhão, eu não conheço, pessoal, conheço Marabá, Tocantins, aquela região ali, Pará, Marabá no Pará, Imperatriz do Maranhão, nunca fui não, que Deus abençoe a todos, Alício Silva, Yasmin, Helena, Carlos Sorocaba, deve ser Sorocaba, interior de São Paulo, ou é parente do Carlos Sorocaba, dos Sorocabas, somos muito gratos, José Peixoto, São Paulo, Jupi, Jucati, ele é lá de Jupi, Jucati, Peixoto, José Siriaco, JBF, que também está sempre aí, curtindo aí, até o nome que está lá, viu pessoal, que eu estou aqui lendo, Hélio Alves, Cláudio José, Alegria na BR pessoal, e Marcelo Mota, somos muito gratos a todos vocês, cada um aí de coração, esses um aí pessoal, que eu li o nome, os que eu não li, é que comentou, comentou assim, o que eu falo pessoal, as pessoas comentam, e deixam a cidade dela, aí eu anoto no, aí eu anoto no papel, e depois eu faço o comentário, mas esse aí é das pessoas, que deixam o nome da cidade, ô Márcio, sou daqui, tal lugar, tal cidade, é isso que nós faz pessoal, agora deu o meu horário, nove e cinco, na verdade era nove e sete, que era para me seguir, começar a seguir viagem de novo, que aí dava os vinte minutos de parada, BR-101, cidade de Propriá, Estado do Sergipe, posto fiscal, antigamente nós tínhamos que parar lá, no posto fiscal pessoal, de Alagoas, agora faz uma parada só, ficou melhor, porque aquele posto fiscal lá, não tinha estrutura, não tinha estacionamento, você tinha que parar comendo faixa, na beira da pista, correndo o risco de um arrancar, aí o retrovisor do outro, era uma porcaria, aquele posto fiscal de Alagoas, aí por causa daquelas obras lá agora, mexeram lá, você viu que agora aliviou, é que o pessoal, o pessoal vem, o pessoal vem, e faz o que, chega aqui e não acha a vaga, para estacionar pessoal, aí para na fila, na faixa de enrolamento, aí vai congestionando todo mundo, vai congestionando todo mundo, vai congestionando todo mundo, Aqui fizeram um remendo de tampa buraco Aí pessoal, já tem buraco de novo Tá uma panela feia aí pessoal Agora eles fizeram um remendo aí De tampa buraco Mas já apareceu mais buraco Eles fizeram meia boca, eles tampou o buraco mais grande E largou o menor pessoal O mais pequeno pra voltar depois Senão acaba o serviço Estado do Sergipe Laranjeira 78, Aracaju 98 pessoal Bastante calor galera Agora toma ele no ar condicionado Pra dar uma aliviada aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. E vamos pro Rio de Janeiro, pessoal. E vamos pro Rio de Janeiro. Vamos pro Rio de Janeiro, galera. Vamos descarregar a segunda-feira. Provavelmente eu vou lá no pé do Morro do Alemão. Pra me carregar lá pra... Pra São Paulo, de vez em quando. Carrega uma carga lá, pessoal. Lá pra Salto, interior de São Paulo. Vou pegar a linha amarela. Do lado, no pé do Morro do Alemão, pessoal. Você pulou com o arguinho do rio, você tá no Morro do Alemão. Pra entrei lá no Morro do Alemão, pessoal. Na parte de baixo. Não fui lá em cima, não. Na parte de baixo ali, comprar marmitex. Já tá... Cheguei lá, marquei a vez e... Falar pra mim, você vai entrar onze e meia pra carregar. Vinte pra meio-dia. Falei, então não vou nem mexer com cozinha. Aí, travessei pro lado do lago. Fui lá, comprei uma marmitex no restaurantinho lá. Já nem mexi com as panelas, pessoal. Foi dez pra meio-dia, eu entrei pra carregar. Saí de umas duas horas da tarde. Piquei a mula, galera. Piquei a mula. A bocada não é boa, não, galera. A bocada não é boa, não. Olha os seus recas marinhas de pescar. Aí eu dou valor, galera. Faz tempo que eu não vou pescar, hein. Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Amém. 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 A galera na roçada aí, pessoal. Amém. 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 Fui ou não ir aí pessoal do meu lado direito aí, ó. Lembra? Essas beiradas aí pessoal não pode confiar muito não, é muito encharcado. Você for sair no acostamento, ... Entrar nesse pedacinho de terra aí pessoal, você tá lascado. Afunda, pessoal. Não aguenta o peso de veículo pesado, não, aí o gabião que nós falha é essa mureta de pedra aí, pessoal você olha esse matinho aí, pessoal engana, viu Carbópolis 36, Laranjeira 66 Aracaju 86 Ô, seu Zé O Zé tá no ponto de ônibus ali animado, viu Tá animado, seu Zé O Zé tá no ponto de ônibus ali animado, viu O Zé tá no ponto de ônibus ali animado, viu O Zé tá no ponto de ônibus ali animado, viu Então, estáa no ponto de ônibus ali animado, viu O Zé tá no ponto de ônibus ali animado, viu Troca Diaba, como mandou o teste, sun Vamos lá. 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 Fica ligeiro, galera. Tem que ficar ligeiro. Galera do amor. Tem que ficar ligeiro. Um abraço aí, pessoal. Deus abençoe aí. Daqui a pouco nós voltamos aí pra nós ver o resumo aí, galera. O resumo. Carmo... Carmoso, laranja, laranja e aracaju. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Malhada dos bois. Camarada, pessoal. Camarada. Onde eles fizeram aí na frente, que é a obra de contenção, pessoal. Finalizou, liberou pra transitar, mas não tá aquela cascavel, não. Não tá aquela cascavel, não, pessoal. Camarada. 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 Mas é isso aí, galera Um abraço e Deus abençoe 27 de junho 2024, que a novidade está por aí 9 horas e 29 minutos Um abraço aí, pessoal Que levanta aí E aí